Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos curtir nosso canal aí galera, porque hoje tem desafio, vídeo de desafio, vou fazer um desafio contra mim, saber até onde eu sou inteligente, bora, 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 mas antes não deixe de curtir o canal, de dar seu like, mandar para o amiguinho, para o inimigo, bora, 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 e aí vamos ver o que o papai propor para mim, e aí, olha aí, ele veio com o banquinho, colocou o ossinho, eu não dei muito bola, e aí, o que será que ele está pensando para fazer para mim, meu Deus do céu, enquanto isso, que ele não mexe nas coisas, vamos ver o que vai dar para a gente fazer, e aí, vou me extrair aqui dentro da lavanderia, pensa numa coisa, mexe na outra, cheira um, cheira outro, não tem nada de bom aqui, estou tendo uma ideia, não posso dar essa ideia para ele, porque ele vai tentar, meu Deus do céu, vamos que vamos, epa, eu estou vendo ele se movimentar ali, vou lá dar uma olhadinha lá dentro para ver o que ele vai fazer, opa, só tem alguém chamar eu, é galerinha, vamos que vamos, lá vem o vô, estou sentindo, ele já está conversando comigo, preparando um novo negócio, meu Deus do céu, e mandou eu sair, agora ele vem com uma ideia, o que será que ele vai aprontar para mim, meu Deus do céu, será que eu vou estar disponível a fazer o que ele está desafiando, vamos que vamos, lá vem ele, só mais um segundinho, e aí, opa, ele vem com alguma coisa na mão, meu Deus do céu, nada, e tentou de novo fazer, eu comer o osso, brincar com o osso, que é o brinquedinho novo que eu ganhei esse dia, meu Deus do céu, o que vamos fazer, e lá vem ele, foi para dentro da lavanderia, com o que será que ele vai voltar, meu Deus do céu, quanta novidade nesse vídeo, ai ai ai, será que tem alguma coisa boa, opa, eu acho que é, fiquei alegre, ele vem com a ração, um pontinho de ração, vai fazer eu pegar, meu Deus do céu, será que eu vou desafiar ele, será que eu vou conseguir, comer a ração que está dentro do potinho, o que vocês acham galera, deixa ai o comentário no vídeo, hein, bora para mais um canal, para mais um desafio, hein, cheira daqui, cheira dali, muito bom devagarzinho, vou fingir que não é comigo, fazer de difícil, vou lá para lavanderia de novo, sentir o cheiro da ração, para ver se não é a ração nova que ele está colocando aqui para mim, que essa ração é muito boa, hoje, se eu comer essa ração, é top das tops, só a gente não pode fazer propaganda, né, porque não ganha nada com isso, né, se estivesse ganhando alguma coisa, a gente já estaria colocando o nome da ração aqui, e sei que é muito boa, hein galera, mas eu não posso fazer divulgação, então bora para ver se eu consigo comer, o que vocês acham, eu vou comer essa ração, vou derrubar o potinho, vou tirar o osso de cima, e ai, cheira mais um pouquinho, cheira mais um pouquinho, mais um pouquinho, um pouquinho, vou dar uma deitadinha aqui, uma disfarçadinha ali, até o tempo passar, enquanto isso, Medusa tira uma soneca, e vai pensando, sonhando, no que pode acontecer, o que pode ser o desafio para ela, que ninguém tem noção, muito menos a Medusa, porque ela colocou, o vô colocou um desafio para ela, mas ela não foi curiosa para saber e tentar catar a ração aqui dentro do potinho, então vamos deixar para o próximo desafio, né galera, mas você acha que ela não vai, que ela desiste, ela não vai desistir, fica vendo Kuti até o final do vídeo, para ter mais novidades, e ai o vô vai voltar com uma novidade de um novo desafio para ver o que que ela é desafiada, tá bom galerinha, vamos e vamos, bora aí Eduza, continuar o vídeo, acordar, levanta e dá volta por cima, bora, 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 bora Medusa, opa, o vô voltou, meu Deus do céu, o que será que ele vai aprontar, vem sabendo aqui, pensando, só imaginando, como pode ser esse, esse desafio, meu Deus do céu, bora, 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 e eu também não desisti do copinho, eu vou levar essa reação de qualquer jeito, meu Deus do céu, e aí, aí, tchurururururu, tchururururu, vocês viram que eu não desistir, né, eu estou de pouquinho em pouquinho, disfarçando, para buscar alguma coisa ali dentro, né, meu Deus do céu, e aí vocês vão ver, o que tem no desafio, tchurururururu, tchururururu, vou dar uma deitadinha aqui dentro da lavanderia, para disfarçar, fingirão que não é comigo, meu Deus do céu, ui, 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 tchururururu, vamos que vamos, galerinha, enquanto isso, lá vem o vô de novo, pensando em alguma coisa, está lá dentro de casa, sem nada para fazer, só curtindo eu e meus vídeos, você também, galerinha, não deixe de curtir nossos vídeos aí, mandar para o amiguinho e para o inimigo, tá bom, galera, enquanto isso, eu vou curtir na vibe aqui, ó, só dando uma descansadinha, disfarçando, bem para cá, bem para lá, tira uma sonequinha, opa, escutei o barulho do vô, e lá vem ele, dole uma, dole duas, dole três, ah, desafiou eu, o desafio dele foi deixar eu parado, esperando, opa, mas ele jogou alguma coisa, uma raçãozinha, está me desafiando mesmo, jogou outra, xiii, perdi, e já sei o que tem esse desafio de hoje, opa, iiii, o desafio será que é esse? Essa ração caiu dentro do ralo, meu Deus do céu! Pessoal, o desafio vai ficar para amanhã, para o próximo vídeo do canal, tá bom, galera? Para quem curtiu nossos vídeos aí, continue curtindo e dando like, mandando para o amiguinho e para o inimigo, mas não deixe de assistir, porque tem continuação esse vídeo, hein? Tá bom, galerinha? Até mais, o próximo vídeo do canal, e continue assistindo aí, vendo a Medusa pegar, correndo atrás da ração, porque o próximo vídeo é sensacional, vou desafiar ela para saber como ela consegue pegar a ração, da onde caiu, onde vocês escutaram, que caiu dentro do ralo, meu Deus do céu, é impressionante como ela usa a habilidade para fazer isso, meu Deus, que cachorro inteligente demais, hein? Bora, 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 galera, até mais, até o próximo vídeo do canal, e curte lá, não deixe de se inscrever e de dar o like, tchau! 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 Tchau!